Música Salve galera, to com o Clash Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma dica bem rápida, porém importante E para você que está com este problema do curandeiro, entre outros problemas que se encontram aqui dentro do jogo Hoje eu vou trazer uma pequena solução aqui que é a Aline Azevedo, comentou para a gente na live Vou passar as informações aqui para você, que ou o curandeiro não aparece mais na sua base Sumiu, não aparece mais na sua base Ou quando você vai assistir a propaganda e não recebe a energia e tudo mais E para você também que está com este erro aqui na caixa, né galera Você não consegue estar assistindo também a propaganda aqui, beleza? Então se você já gostou do tema aí e tudo mais Já antes, para a gente se aprofundar no vídeo aí Já deixa aquele likezão, já se inscreva aí no canal para você não perder nenhuma novidade Dicas do jogo, beleza? Então o seguinte procedimento que ela me passou, galera, é este daqui A Aline Azevedo, que ela colocou Você vai em configuração no seu celular, tá galera? Você vai em configuração Depois você vai em conexão, conexões E lá embaixo vai estar mais configuração de conexão Aí vai estar lá DNS privado, tá? Ele tem que estar desativado, beleza? Então, reforçando aí, você vai em configurações Vou colocar um print aí na tela do comentário dela, tá? Você vai em configuração Depois em conexão Lá embaixo vai estar mais configuração de conexão E vai estar DNS privado Ele tem que estar desativado, tá galera? Eu decidi trazer esse vídeo porque O meu emulador aqui não tem essa opção O meu celular também não tem essa opção, tá? Eu não sei informar se isso é de cada modelo do celular Isso é diferente Cara, se isso aparece no seu celular É muito importante aí também Deixa nos comentários aí, né? Se apareceu essa informação no seu celular normalmente, tá? E qual que é o modelo dele, né mano? Pois aí fica mais fácil aí pra A galera que tá com esse problema também Poder solucionar O do curandeiro, galera Tem algumas propagandas que você assiste Que elas demoram muito, tá? Se você perceber que não tem nenhuma barrinha tocando Ou que já demorou muito a propaganda Você coloca em fechar, tá? No seu celular mesmo tem Antes de não aparecer o botão de fechar Você pode estar utilizando o botão de voltar Ou qualquer outra tecla do seu celular mesmo Pra cancelar a propaganda Às vezes a propaganda ela não Ela continua e o jogo não aparece, né? Aí quando você volta ele reinicia o seu jogo, beleza? As propagandas no máximo são 30 segundos Se passou disso, galera Você tem que fechar o anúncio Senão vai acabar bugando E você não pega a sua energia Eu decidi trazer esse vídeo Passando essa informação, galera Pois eu tô passando essa dica geral Ela falou que eu consigo resolver dessa forma, tá? Tô passando essa dica pra geral Que tá na live E todos que estão com esse problema E eu passei Eles comentaram Falou, faz aí Vem aqui na live Comenta, né? E verifica se vai dar tudo certo, tá? Então Aconteceu Foi ontem, mano Desculpa mesmo que eu acabei esquecendo O nick da pessoa que confirmou Mas deixa nos comentários aí, tá? Se funcionou pra você Pra ajudar outras pessoas, tá? E se te ajudou Foi válido Deixa seu likezão aí Pra fortalecer, tá? E deixa o comentário Pra ajudar outras pessoas aí Tá ok, galera? Obrigado pela sua presença É o Jason Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau